0800, 729, 9000, desceu milionários com perigo, a bola tocada na entrada da grande área, tentou a tabela, voltou, bateu, caixa! Caixa, 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 caixa! Gol! Uribe, camisa número 20 pro fundo do barbante, pra diminuir o do Mineirão. No finalzinho, Uribe, o da 20 vai lá e faz o gol na saída do goleirão Méderson. 3 para o Atlético, 1 pro milionários, o Damião. A bobeira da defesa atleticana, a roubada de bola, roubou a bola, deu o ladrão, David Silva, número 14. Deixou o Uribe na frente do gol, ele meteu um balaço pra fazer o gol colombiano, Uribe. Mexe com a emoção do milionários. Galo 3, milionários 1. 3 a 1, time pro Atlético, Igor Gomes, aqui na ponta direita, tentando fazer o terceiro, houve um toque pra ali, pro Pedrinho, Pedrinho domina, toca a bola pro Otávio.